Ramon Tavares, o brabo sempre tá online Vem aí pra nada, vem aí pra nada Pro que te apaga da sala, o reto vai dançar pelo lado Ai caralho, menina maluco Ai caralho, menina maluco That first beat is right on top, right on top, like I said Ai caralho, menina maluco Ai caralho, menina maluco Ramon Tavares, o brabo sempre tá online Foi no palio do PC, que eu fiquei alucinada Perdi o juiz, curte mesmo a revoada Vem aí pra nada, vem aí pra nada Pro beatinho do PC, o reto vai dançar pelo lado Vem aí pra nada, vem aí pra nada Pro que te apaga da sala, o reto vai dançar pelo lado Vem aí pra nada, vem aí pra nada Pro que te apaga da sala, o reto vai dançar pelo lado Ai caralho, menina maluco Ai caralho, menina maluco That first beat is right on top, right on top, like I said That first beat is right on top, like I said Pomp, pp, 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 pp Pomp, pp